E tamo de volta com mais Sumerian 6, simbora continuar a nossa saga por esse jogo um pouquinho bugado e mal otimizado, mas muito legal. No episódio passado, a nossa irmã foi levada pelo doutor Kenwin, né? Eles se teleportaram através da máquina dele. Aparentemente, nós encontramos a nossa irmã. Vamos ver. Ah, não. Rosa é outra mulher. Essa tal de Rosa é uma cientista. Provavelmente ela é a cientista que vai... ...nos ajudar com o paradeiro de nossa irmã. Vamos lá. Vamos pegar esse maluco aqui. Aquela travadinha na primeira facada que a gente dá no cara. Ó, o maluco virou aqui. Vira pra lá, maluco. Como é que eu faço pra matar esse cara aqui com aquele cara ali parado ali? Aí foi embora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou te jogar no arbusto. Quase que o cara me viu ali, hein? Quase que o maluco aqui em cima me viu, cara. Eu acho que esse jogo é excessivamente colorido, galera. Pode ser implicância de minha parte. Mas ele é excessivamente bonitinho. Será que o cara vai me ver se eu ficar aqui? Acho que ele não me vê, não. Vem pra cá, vem pra cá. Pronto, esconde o cara aqui. Agora ele vai vir pra cá. Ah, foi pra lá. Vamos vir pra trás da pedra aqui. Tem mais alguém ali na ponte? Tem um maluco ali. Tem um maluco lá na frente. Não vale a pena fazer o que eu queria fazer, não. Que era jogar um molotov. Pronto, morre aqui. Vamos achar um lugar pra esconder. Vamos esconder ele aqui. Lembrando, as missões tem tempo pra gente conseguir os bônus, né? No episódio passado foi o primeiro a gente tomou uma surra pras mecânicas do jogo, mas a gente passou da missão. Vamos ver se nesse episódio aqui a gente joga melhor. Casting range mais 20% Minha handgun tem um range maior agora. Interessante. Como que eu faço pra passar por aqui sem ser visto? Acho que é só só vim andando normal aqui. Dropping bodies? Ah, eu posso me desfazer de um corpo permanentemente se eu jogar ele de um lugar alto. Ok. Acho que isso era isso era meio óbvio, não era? Isso não era óbvio? Eu acho que isso tinha ficado claro no começo, né? Vamos tacar o gás aqui nesse maluco aqui. mete faca nele. Vamos jogar o corpo pela ponte. Ah, ele some, né? Ah, ele some, é. O jogo não ensinou isso no começo, não. Apesar de que era meio óbvio. Deixa eu olhar o mapa. Caramba, olha esse mapa. XP pra rosa, que é uma personagem nova. XP pra mim. Ok. Lembrando, né? O jogo, ele aparentemente fica mais difícil conforme vão adicionando mais personagens na party. Porque aí você tem que decorar o que cada um faz e vai ficando pior. Pelo menos na minha opinião é assim. Oh, louco. Vocês não me pegarão com vida. Ela tá lá dentro da casa. Deixa eu ver aqui. Esse cara andando aqui. Eu preciso matar esse oficial aqui. Ah, o cara viu, mano. Tá de sacanagem. Por que aquele cara me viu? Por que aquele cara viu na hora que eu matei o maluco aqui? Eu não vou vir por aqui, então. Vou vir por esse lado aqui. Às vezes é melhor voltar o save por causa do tempo que o alarme dura, né? O alarme é tão chato que às vezes é melhor voltar o save. Tem uns caras ali embaixo. Tem um cara aqui. Eu acho que dá pra usar as vinhas que tem aqui pra matar os caras. Vamos lá. Vem aqui dentro. Pronto, joga o cara aqui. Agora, esse cara conversava com aquele. Aquele cara não virava pra cá. Acredito eu que ele sempre ficava pra cá. Salva bonitinho aqui. Alguém aqui. Eu queria poder dar zoom com a câmera, mas a câmera, ela é muito... Ela é muito alta. Queria poder dar um zoom maior. Vira pra lá, maluco. Vira pra lá, doido. Segura o X. Vira pra lá. Vira pra lá, doido. Ué, não vai virar pra lá, não? Se eu matar esse cara aqui, ele vai ver. Caramba, o cara não vira não, doido. E se eu pular aqui embaixo? E se eu ignorar esse maluco aqui? Caramba, o oficial não virou, galera. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Ah, esse aqui funciona. Eu não precisei matar aquele cara ali. Se eu vier pra esse lado aqui, eu posso matar um soldado que tá do outro lado da casa dela ali. Vamos vir pra esse lado aqui. Nossa, eu tô correndo bem longe aqui, né? Vamos vir pra cá. Agora sim, ó. Nossa. Tem um cara ali, tem um cara aqui, aqui. Qual que seria a estratégia mais correta aqui? Não tem como jogar nada no mato pra distrair ninguém. Eu acho que eu posso cegar aquele cara ali e matar. Eu acho que eu posso cegar ali. Não, vai falhar. Vamos fazer... Vamos ver se o cara consegue me ver aqui. Esfaqueando o colega dele. Ah, ele vê. Droga, ele me vê. Deixa eu dar load aqui. Tá, então aqui não é bom. Ou aqui... Ah, aqui é bom sim. Vamos pra cá. Aqui ninguém me vê. Agora sim. Agora ninguém vai me ver matar esse oficial aqui. Deixa eu ver. Ah, o cara viu, mano. Tá de sacanagem. Se eu meter facada naquele oficial ali, já era. Cara, eu tô numa... numa situação difícil aqui. Oficial. Soldado. Oficial. Será que sair atirando é uma boa? Olha só. Eu não sabia que dava pra matar o oficial aqui. Será que consigo passar rápido pra cá? Vamos ver. Passei rapidinho aqui. Tá, esse cara aqui... Eu acho que eu consigo matar. Agora eu vou matar. Uhum. Eu não sabia que ia matar aquele oficial ali naquele canto. Interessante. Ah, o soldado ativa alarme. Agora eu tô em dúvida. Eu acho que todos eles ativam alarme, né? Ó, eu posso jogar isso aqui e matar o cara esfaqueado aqui. Vamos ver. Salva com F5. Vem pra cá. Ó. Deu certo, maluco. Aquele ali ficou sem entender absolutamente nada. Ele tá em alerta, mas ele tá sem entender nada. Pronto. Pronto, agora é só entrar na casa da mulher. Essa rosa, ela também era uma das cientistas que participou do projeto, né? Junto do pai dos garotos, né? E o doutor Kamler, que é o nazista que ficou doido. Será que ele já era doido por ser nazista? Ou será que ele nunca foi nazista e só era doido? Existem histórias de pessoas que durante a Alemanha elas se juntaram ao bigodinho, mas elas não eram nazi. Então eu acho que, né? Pode ser que o cara tenha ficado doido porque o trabalho dele deu errado. Vamos lá, vamos matar aqui. Agora não tem mais ninguém aqui, pronto. XP, né, galera? Mata. Mata pra ganhar um XP bom. E vamos entrar aqui. Deixa esse corpo aqui, whatever. Você ouve de mim também? Eita! Rosa Resnich. 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 O Enigma Squad me enviou. Eu sou Alistair Sturing, filho. Eu tô aqui, querida, pra te salvar. Não existe não existe Enigma Squad. O que nós descobrimos sobre o perigo de Geiststof foi o que aconteceu. O seu amigo Kalmer não conseguiu a memória. Ele está usando para criar um Wunderwafel. Esse imbecil não pode contar com 10 sem ajuda. Eu posso explicar o que ele está usando na sua pesquisa. Caramba, a pesquisa é dela. Ele está... O que? O que? O método de Geiststof refinamento que você descobriu? É como ele empolgou o teleporter. O que ele está usando? O que ele está usando? Não podemos ter isso, não podemos? Mas nós estamos na mesma página. Eu vou te ajudar a destruir aquele Worm com o mais de alegria. Primeiro, mas, nós devemos evitar Kambler de cobrir mais de minha pesquisa. Caramba, mano! Olha! eu acho que eu vou pegar a rota de cima e descer. Eu vou ver a rota ainda, né? Kambler na África com a minha irmã. A sua cobrinha pode se derrubar em qualquer momento. Então, deixe-nos fazer haste. Então, a irmã dele está na África, nas supostas ruínas... Babilônicas, né? Babilônicas, não, que não ficava na África. Oh, louco, ela bota a bomba. ela cria uma fumaça que faz os inimigos irem pra longe. Ela estunda um inimigo remotamente. Caramba, ela pode decompor corpos que já se... Olha isso aqui! Pera, deixa eu... Peraí, peraí. Caramba, ela consegue decompor... Olha lá! Carai, muito foda! Vamos ver onde tem XP pra pegar. Tem XP pra ela aqui embaixo. E tem XP pra mim aqui e aqui. Eu acho que eu vou pegar tudo, galera. vamos vir aqui com ela. O botão dela é o 3. Provável que... Provável que a gente vai controlar mais de 3 personagens, né? Vamos lá. O dissolving strike dela dissolve o corpo na hora. Caraca, essa mulher é muito boa, cara. Ela é boa de verdade, mano. A mulher é uma assassina louca. Vamos vir desse lado aqui. Devagarzinho. Tomara que ninguém veja a gente chegar. Paralisa inimigos até cancelar. Stunning Link? Oh, tá. Tá bom. Paralisa quem, exatamente? Eu acho que eu vou colocar uma bomba no cara. Aí, quando ele juntar no outro, ele morre. ela tem uma bomba que ela joga. Vamos ver. Pronto, grudou. O foda da bomba é que faz um baita de um barulho, né? Ah, o Stunning Link dela prende o cara para a gente poder matar com o outro personagem. Tá, quando ela juntar no outro cara lá, eu vou apertar o botão de explodir. Vamos ver. Acertou os dois. Ah, não fez barulho, não atraiu ninguém. Interessante. Eu queria stunar esse cara aqui. Droga, peraí. Ele vai me ver. Merda, hein? Eu vou stunar ele agora. Pronto. Ah lá, paralisou o cara. Vamos matar esse cara aqui. Pronto, perfeito. Vem pra cá, rosa. Pega XP. Viu, vamos vir aqui em cima. Como essa halfwit conseguiu teleportação? Talvez não é tão estúpido como você pensou. Ah, derrubar corpos de cima de... O jogo tá me dando tutoriais até agora, velho. Não é como se eu precisasse de jogo. olha onde eu já estou. Olha onde eu já estou, jogo. Some o corpo do cara aqui. O que você disse? Aqui não tem como passar sem ser visto. Eu acho que é impossível. Deixa eu ver. Vamos vir aqui. O que que o jogo fala? Ah, vou colocar uma bomba nele, né? Deixe colocar a bomba no cara. Era exatamente isso que o jogou. Mandou fazer. Pronto, explode ali. Cara, essa mulher tornou o jogo mais fácil. Sendo muito sincero. Essa mulher tornou o jogo mais fácil. Tá mais fácil agora por causa dela. Vamos vir pra cá. pegar skill booster, a gente sobe por aqui. A gente pega skill booster pra ela, depois pega skill booster pro seed. Vamos lá. solve. Esse cara sentado ali não faz nada. Parece que ele não Ele não consegue ver a gente. Eu tenho as ferramentas para o Jean. Por que o Kammer é tão importante em capturá-lo? Ele deve ter prometido ao seu Führer, um pão de gás alto no céu. E agora ele precisa de alguém mais capaz do que ele para fazer isso. Eu tenho um desejo particular de dispôr de alguns nazis específicos em Liliba. Desenvolvimento pessoal. Você entende? Tá, eu tenho como usar isso aqui para dispersar o cara da posição. Ah, eu posso mandar o cara para outra... para outra posição. Olha isso. Eu posso mandar o cara embora. A fumaça faz o cara ir para um lugar que ele não iria. Hum, deixa eu ver. talvez seja interessante jogar essa fumaça aqui e botar o nosso personagem para esfaquear o cara ali. Ok. Quase que eu fui visto. Quase que eu fui visto. Vamos guardar o corpinho do cara aqui. o body nesse mato aqui. Pronto, fica aqui. Abaixa aqui. Aqui tem um carinha aqui aleatório. Ah, aqui tem como derrubar um negócio em cima e matar os dois. Mas como que eu passo para lá? Ajuda a rosa Ajuda a rosa a matar os caras que ela odeia. Agulha. Não, 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 não. Ah, caralho. O cara está lá no inferno. Como que ele me viu? Deixa ele ir embora para lá. O cara, vai embora, cara. O que se eu segurasse esse cara aqui? Vamos segurar esse cara aqui. Vamos segurar esse cara aqui. Deixa ela prender esse cara aqui enquanto a gente segura ele. Esse cara aqui enxerga daqui para cá. Rapaz. Aquele cara lá não anda, não? O que eu vou fazer aqui? Caramba, esse cara vai me ver em pé, velho. Parece que esse lugar não é muito bom. Eu queria poder derrubar isso aqui, mas por onde que eu vou? Por aqui não tem como ir. Caramba, olha essa missão, cara. Será que dá para... Espera aí, vamos vir aqui. Quick Save, será que dá? Ah, todo mundo viu. Todo mundo me vê. Tá, volta aqui. Que se dane esse lugar aqui. Aqui não vai rolar. Eu acho que eu vou ter que trocar. Deixa eu ver aqui um negócio. Esse lugar está muito ruim, cara. Está muito ruim de passar por aqui. E se eu colocar uma bomba nele e ele explodir sozinho? Essa bomba tem seu nome na sua. Pronto, ninguém viu ele morrer. Caramba, eu estou viajando aqui quando eu podia ter feito só isso. Eu estou dando muito mole aqui. Ele virou uma poça de ácido, cara. Vamos vir aqui com ela. Bomba. Pronto. Ele vai lá, vai explodir no meio dos amiguinhos dele. Eu queria derrubar o guindaste em cima ali, né? Mas não vai precisar, não. Ele provavelmente vai morrer antes. O ruim é que ele vai fazer barulho. Oh, não vai, não. Não fez nem barulho, cara. Caramba, o cara não fez nem barulho. Caramba. Caramba. Eu pensei que o cara fosse fazer mó barulho alto. Mas não fez, não. Vou desfazer todos os corpos Pra ninguém ver Pronto, esse aqui faz o que agora? Ah, tá no nível 2 ainda Beleza Aqui Tem um maluco ali em cima Ele não vê aqui, né? Nem, tá muito longe Mata o oficial, vem pra cá Ó, vem aqui E sobe o fogo do oficial Pronto Dá pra matar aquele cara ali? Pera, muito arriscado, né? Tem um maluco aqui em cima Ah, ele não enxerga Ele enxerga lá embaixo Vamos vim aqui Será que vale a pena matar aquele outro carinha ali? O que é isso? Fez algo, amor Acho que vai matar esse cara aqui embaixo Vim aqui Hum, fácil Pronto, matei um monte de inimigo no caminho Já não tem mais tanto inimigo Será que seria inteligente de nossa parte Ah, por aqui é melhor De subir, né? Por aqui é muito mais fácil de subir Deixa eu jogar uma bomba nesse cara aqui Porque aí ele encontra com aquele cara e ele morre Vamos lá Vamos ver se vai funcionar, né? Você precisa de algo Não, não dá, cara Ele me viu, cara Filho da mãe Me deu dois tiros ainda, cara Ah, eu precisava dele pra explodir a bomba, cara E levar o cara junto ali Agora já era O cara me viu do lado do carrinho, mano Pensei que fosse fazer barulho Vamos deixar os caras irem embora aqui pra eu me curar Pronto, consegui encher minha vida Colocar a bomba no oficial Vamos fazer o seguinte Vem pra cá Se a gente não se livrar dos corpos rápido A gente vai ter problema Não vai? Deixa eu fazer esse cara vir pra cá Pra perto E eu explodo a bomba Mas tem que ser depois que esse cara for embora Senão vai dar merda Ah lá, eles vão ouvir, cara Não tem como usar a bomba aqui, não Caraca, a fumaça vai longe, hein? Aham Estão indo embora Subam Saiam 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 do range Da bomba Pronto Vamos lá, vamos dissolver os corpos aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Dissolve, vai embora Aqui tem um alvo pra matar Eu vou matar daqui a pouco Quando eu der a volta por aqui Ali em cima tem outro Aqui em cima tem outro Ela tem inimigos que ela quer se livrar Daí ela pede pra gente ajudar ela Na missão aqui dela Eu estou indo para qualquer coisa Sim Então vim pra cá Será que pra cá é mais fácil? Vamos vir aqui Caramba Eu vou ter que... Vim pra cá Eu achei que eu fosse pegar o caminho bom Eu peguei Não consegui pegar o caminho que eu queria Porque aquele cara ali morreu Eu não consegui jogar a bomba no corpo dele Então eu vou ter que vir por aqui por cima Bom, pelo menos a gente matou uns nazistas no caminho, né? Que droga Oh, caralho Troca pra Rosa, velho Aí, trocou pra Rosa Eu esqueci que tem que dar dois apertos de uma vez Não é um aperto só Não é apertar uma vez só É apertar duas pra câmera virar pro personagem Aí, é pronto Vamos vir por aqui Tem dois pontos aqui de dica, né? Bom Ah, isso eu já sei, porra Deixa eu ver Esse cara não vai ver, então Como ela acaba com o corpo do maluco na hora O ruído de Solving Strike, pelo que eu tô vendo É o tempo É o alcance do barulho, né? O barulho vai tão longe com o Solving Strike Que é arriscado Ah, lá estão ensinando a botar a bomba nos outros de novo, cara Ahn, tá Eu vou dar a volta pra cá, pra cima Vamos vir aqui Vai lá, doido Vai lá com a bomba Alá 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 Pronto, acabamos com o cara aqui Acabou Aumenta aqui a decomposição A velocidade Essa mulher deixou o jogo mais fácil, hein? Tem que dizer isso Ela deixou o joguinho mais fácil pra gente Eu posso deixar esse cara estunado Pra matar com o outro Mas aí eu preciso, né? Preciso ter certeza de que não vai ter inimigo por aqui Tem um cara dando a volta aqui Deixa eu ver Eu posso até explodir aqui Eu posso fazer diferente do que o jogo mandou Deixa eu ver Eu posso fazer bem diferente A bomba tinha um Ranger aqui Vamos lá Você está vendo bem lá Não, cara Nossa, quase que o cara me viu Eu esqueci de matar Nossa, nem tinha como matar o cara rápido, né? Vamos fazer o seguinte Eu vou entrar cá Pro meio do mato aqui Aquele cara não vai ver nada de errado, né? Tira o link do maluco E vamos mandar ele com a fumacinha lá pro outro lado Aí a gente mata ele aqui Acho que dá, eu acho que dá Ah, não tem como Ah, não tem como, cara O maluco enxerga muito bem ali, ó Tá Tem uns negócios, uns campos de trigo Tem uns caras ali polindo Que parece ser trigo, sei lá Ah, eu sei o que precisa ser feito Ah Vamos colocar a bomba nesse cara aqui Ah Vamos colocar a bomba nesse cara aqui Ah Nossa, morreu Ah Será que Não vai ter ninguém pra Mexer no corpo aqui? Não, ninguém Esse era justamente o cara que olhava pra cá Então não vai ter ninguém pra Fazer nada no corpo aqui Ah Vamos vir pra cá Pra essa área aqui Responder aqui atrás Finalmente Uma ação Finalmente Uma ação Tá Vem pra cá Ah, vem pra cá A head of this manhunt Now the hunter becomes the prey Ah, o cara que tem que matar Tá ali, ó Ele não enxerga aqui Tá, deixa eu ver Tem como subir na escada E fazer alguma coisa aqui Vou ter como subir na escada Não, tem como subir pelo outro lado Só sobe por ali Por que eu subiria na escada aqui? Hein? Por que eu subiria na escada? Faz algum sentido? Ah Não sei se faz sentido subir nessa escada aqui Sendo muito sincera Ah Esse cara enxerga até lá em cima Ele enxergaria eu matando esse cara aqui Deixa eu pensar aqui direitinho O que eu vou fazer Aqui Esse cara Veio matando aqui Vou atrair esse maluco pro mato aqui Vou matar ele Ah, o cara me viu Tá de sacanagem Ah, cara Tá de sacanagem o jogo O cara me viu, velho Tá, vamos vir aqui Demorou muito pra dissolver o corpo do cara ali Acho que é esse o problema de dissolver corpos Demora muito É uma habilidade boa Mas demora muito Eu acho que eu posso Ah, já sei o que eu vou fazer Vamos vir aqui Ah Esse maluco aqui Não Ah Vê Paralizamos o cara ali Aqui desse lado eu não sei Aquele oficial vê Ele vê a gente aqui Deixa eu ver Dá pra passar pra cá Mas se eu passar pra cá Esse cara vai me ver, não vai? Ah, ele não me vê completamente não Dá pra passar Seria a solução mais simples, né? Ou ele vai me ver plantando a bomba Ele vai me ver Ah, ele não viu, não Vamos ver, vamos ver, galera Ah, vamos vir aqui Pra esse cara aqui não ouvir Eu vou botar ele pra dormir Vamos lá Ah, não morreu o cara não Ah, que droga, cara Na moral Ah, vamos lá Beleza Entra aqui no meio do mapa Perfeito Perfeito Conseguimos Escondemos aqui Oh, oh, oh Eu saí do mato sem querer Nossa, o FPS tá caindo pra cacete Aí voltou ao normal Quando todo mundo começa Oh, cara Eu dei um clique pro lado O cara saiu do mato, velho Aqui tem um bug, ó Na parede E dá um clique pro lado O cara sai do mato Que loucura Tá, agora é o seguinte Com o oficial morto Filho da mãe, cara O cara me viu Eu devia ter entrado no corpo dele antes Tá, com o oficial morto É o seguinte Agora que tem um oficial morto Eu posso simplesmente dar a volta E matar os caras desse lado aqui Pronto Olha, milagres da medicina Faz sumir gordura na hora Uma injeção Pronto Agora é o seguinte Subir aqui por quê, hein? Ah, olha Tem como passar por aqui O XP dela tá lá em cima O XP dele tá aqui pra baixo Ah, tá Deixa eu ver Prende esse cara aqui Vem pra cá Aquele cara lá vai me ver Mas eu posso dar a volta por aqui Eu posso tacar o negócio em um Botar pra dormir E matar o oficial Eu acho que dá pra fazer isso Ah, dá pra matar esse cara aqui Não dá? Ou aqueles caras lá vão ver Aquele cara lá vê Droga Esse cara aqui não vê E soldadinho no meio Ah, tá Deixa eu fazer o seguinte aqui Vamos ver Ah, tá Eu acolhado suas retinas? Ele foi blend Meu bem Isso é como se parece Se esconde aqui Caramba, deu certo Não sei como O cara ali colhendo planta no mato Nem viu o que eu fiz Trouxa Segura o cara aí um pouquinho, minha tia Enquanto eu Mato esses caras aqui Pronto Bota aqui Pega o XP aqui Milistrike Não for de nível não Ah Vai upar depois Diminui o barulho Cara, é um XP mesmo Eu preciso de tipo 250 pontos O jogo dá um XP Tá ligado Tá, vamos ver Eu tenho um alvo aqui embaixo Tem essa patrulha que fica andando aqui Tem o XP aqui Eu vou matar os três Finalmente Uma ação Deixa eu ver um negócio aqui Olha, tem como empurrar um caminhão aqui Olha a impressão minha Eu acho que eu tenho que empurrar quando os caras estiverem vindo aqui, né O caminhão vai até ali no meio Quando eles descerem uma... Opa É agora É agora Ah lá Caralho Atropelei os três Foda Foda, foda, foda Show Vamos curar aqui o boneco aqui Que a gente tomou um tiro ali em cima Aí sim Acabamos com a patrulha, cara Pronto Patrulha salvadora Beleza Ali em cima Aqui não tem como passar É pelo teto ali É pelo telhado É pelo telhado Sobe, cara Para de andar sentado Aí, vamos lá Ótima estratégia essa daqui Com dispersar, né Essa é uma ótima estratégia Mas tá Eu teria que dar a volta Pra usar o dispersa Do jeito que ela tá Falando Do jeito que o jogo fala Aqui Vamos ver o negócio Esse cara não vê nada Esse cara não vê Provavelmente ele dá a volta, né Deixa eu ver Deixa ele ir pra lá Que aí eu passo por aqui Eu faço o que tenho que fazer Vai pra lá, maluco Vai pra lá Ah, tem um cara lá do outro lado No cu do mundo Ah, não Não é possível, cara Ah, o jogo tinha salvo Durante a facada Você tá louco Você tá louco, Diogo Ó Vamos dar o choquinho No cara ali E vamos ir lá pra cima Entrar aqui Vamos fazer o que o jogo Mostrou pra gente Pronto Pronto Perfeito Fazer o que o jogo Mostrou pra nós Vamos vir pra cá Mas eu não sei se dá E dá pra gente Matar o cara Sem ser visto Eu acho que vai dar sim Mas a gente vai ter que Fazer direito aqui Dá pra colocar uma bomba Nesse cara do meio E esse cara Vai ser morto Ah, olha isso, cara Me explica como Que isso aconteceu Como que O maluco aqui tem Uma visão de águia, cara É uma águia, o cara Vamos vir aqui pra esse lado Te esconde aqui Desses merdas Acho que eu posso jogar Uma bomba no cara Aqui, não posso Ah, tem um oficial Bem aqui Se eu tentar jogar A bomba no cara Vai morrer Esse cara vai me ver Colocar a bomba nele Não vai dar Vamos vir aqui Vamos desfazer do porco O bom é que ela dissolve Na hora Essa merda, né Não tem que ficar Se preocupando Com matar o cara Vou prender Esse maluco aqui Com um choque E vou matar ele Com o Cid, né Acho que é a melhor coisa Que dá Ou eu mato o outro, né Dá pra matar o outro Vamos ver Caramba, cara Por um segundo Eu achei que eu não fosse Dar um jeito De fazer essa missão Direitinho, né Vamos vir aqui Vamos vir aqui Pegar o XP Pra ela aqui O que que ela ganha Outra vada Boa Vamos lá Dissolving Ah Tá nível 1 ainda, né Não precisa desfazer Esses corpos aqui, né Ó Tem um alvo aqui em cima Ahm Tem um aqui Caramba Olha esses challenges Já era o tempo Já era o alarme Vamos completar O objetivo opcional, né Seria o mais legal Esses caras aqui não Isso aqui é engraçado, né Não vai fazer barulho Não faz barulho, não Ahm Vamos lá Maluco, deu uma travadinha boa agora Sim Vamos vir aqui Essa travadinha tá maravilhosa, hein Vamos se curar aqui Bom, aqui dá pra trocar de caminho É... Que nem ela tinha dito a personagem antes E dá pra matar um alvo ali embaixo Ahm... Pra onde a gente vai Se a gente for trocar de caminho Ah, aqui é perfeito Perfeito Esse era um dos lugares Que a gente ia vir Se a gente tivesse feito certinho Se a bomba tivesse ficado presa no cara Beleza Beleza, acabou aqui Não precisa ficar escondendo o corpo toda hora não Acho que vou tacar ele bem aqui Pelo menos aqui ninguém vai ver, eu acho Tem uma parada, um challenge Que se eu não der nenhum tiro Eu consigo ganhar ponto aqui Não, abaixa a porra Aí, abaixa Esconde aqui Não, peraí, me viu como? Pronto, sumiu Alphan Brown Ele era um estudante de mim Antes das leis de Nuremberg, claro Quem foi que me viu exatamente? Eu fiquei na dúvida agora Quem foi que viu meu boneco? Quem foi que atrapalhou aqui? Ah, dá pra vir pra cá Tem como vir pra cá Pegar aquele maluco ali Eu acho que eu posso fazer o seguinte Eu venho nessa beirada aqui e mato o cara Sem fazer barulho Primeiro eu tenho que sair do corpo daquele cara E stunar ele, né? Porque senão ele vai me ver Ou eu faço aqui, ó Eu posso tacar a bomba numa... Oh, caralho Se eu andar ele vê Caramba, eu não tinha ideia Esse mato é bugado, ó Um passo pra cima, um passo pro lado A gente sai do mato Vamos jogar a bomba ali Eu vou ter que sair do corpo do cara aqui Porque não vai ser fácil, não Pronto, tô no corpo desse cara aqui Agora eu vou poder matar os inimigos com mais facilidade aqui Vem pra cá Pronto Dá pra jogar lá embaixo? Dá Agora eu posso matar o cara ali Posso explodir a bomba nele, né? Pronto, ninguém ouviu Aparentemente ninguém ouviu Aparentemente ninguém ouviu a explosão da bomba Ele deveria ter se concentrado mais no currículo do que no estudo da erosofia Pronto Pronto, conseguimos Agora falta matar Falta vir aqui Pegar o skill booster da rosa Esse aqui vai ser fácil de pegar Tá todo mundo junto Vamos vir rápido aqui Ah Soldado, soldado Será que eu vou precisar da rosa aqui? Eu acho que eu vou precisar da rosa aqui Eu vou vir pra cá Deixa eu prender esse cara aqui Não se move Beleza Matei dois caras aqui Pronto, acabou Caramba, cara Não tem ninguém que precisa se encher a vida, não? Não Vamos pegar o XP com ela e munição com ele aqui Está no link que recebeu o upgrade Está quase recebendo o upgrade Ah, tá Falta um inimigo ali em cima Na estrada Eu acho que dá pra matar ele E tem um XP lá em cima E tem um XP lá em cima pra rosa Deixa eu ver Esse cara vai me ver Carai, que maluco chato, cara Vamos vir pra cá com esse personagem aqui Abaixa, maluco Nossa, cara O cara estava correndo Que nem louco Eu tenho as ferramentas para o trabalho Ahm Será Eu consigo Rápido Ahm Ao mesmo tempo que ela Vem aqui E mata o cara Vamos ver Pronto, funcionou Caramba Deu certinho Ele vai ficar procurando agora O problema dele ficar procurando agora É que ele fica ultra alerta, né? Eu não vou poder ruxar Ah, ele tá voltando ao normal Tá ficando verdinho Ótimo Pronto, perfeito Vamos vir aqui Agora é só ir lá e esfaquear o maluco É só ir lá e meter a facada no maluco Eu tô indo, eu tô indo Vamos lá Vamos lá Matar todos os soldados na vila Aí é foda Vai surgindo um objetivo em cima do outro Matar todos os oito soldados Travada boa É assim que a gente gosta Assim que é bom Não dá nem pra passar por aqui Que os caras ficam de vigia Abaixa, cara Maluco Quase que eu fui visto Ahm Tá Aqui parece que ninguém se mexe Nem nesse lado Nem no outro Eita Quase que o cara me viu ali Ahm Esse cara não me vê, né? Pronto Eu entrei dentro do oficial aqui Vai, maluco Vai, maluco Vai rápido, maluco Vai rápido, rápido Agora ele vai checar cada um dos caras aqui, né? Ele fica falando com um por um aqui Eu só não posso matar esse cara aqui Porque os caras vão ver Eu tenho que começar por cima Vai 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 Olha lá Agora ele vai passar mal ali Não dá pra ver aquele cara ali Esse cara aqui não vê Esse cara que vê ali em cima Não vê Esse cara que vê aqui Não vê É tu mesmo, doido É tu mesmo É tu mesmo Que vai ser o primeiro a morrer Deixa eu vir aqui em cima Matar o cara aqui Ah, o cara viu O cara lá embaixo viu Alguém aqui com a rosa E o cara aqui Agora é o seguinte Tem um carinha lá em cima Que fica indo e descendo, né? A gente tem que Estudar um desses caras aqui E pegar o maluco ali Acho que basta estudar Que tá em cima da escada Que tá olhando Com a rosa Matar esse cara aqui Vamos ver como é que vai ser agora Ó, vem pra cá Eu vou mover a rosa pra cá Jogar Hum, não vai rolar Ah, vai rolar sim Pera aí, pera aí, pera aí Vem cá com a rosa Eu vou matar o cara daqui de cima Ô carai, passa Hum, fácil Quase que eu não consegui, cara Pronto, consegui, consegui Joga aqui Agora eu pego a rosa E jogo uma bomba no cara ali Aí ele explora os amiguinhos dele, né? Ou eu jogo nesse aqui Vai, maluco Será que esse cara é o cara certo? Vamos ver Será que esse é o melhor cara pra explodir? Pronto Ahn, ok Dispersar agora aumenta a distância Que o inimigo foge Isso é bom Isso é muito bom Agora o inimigo Quando ele for fugir da gente Quando eu jogar a fumaça nele Ele foge pra mais longe Isso é muito útil Vamos vir aqui Beleza, conseguimos uma passagem pra cá Pra essa região aqui Ao invés de ter que passar pela estrada ali Um bando de oficiais ali Eu acho que eu consigo matar esse cara aqui Vamos ver Vamos salvar Oh, eu vou por cima, hein Deixa eu olhar o mapa primeiro Não, não tem como vir pra cá, não Não tem nada pra fazer nesse lado aqui Senão, só matar os caras Ah, dá pra matar os caras aqui, pô Eu tô viajando, ó Dá pra matar o cara aqui É só a gente não tá na linha de visão do maluco ali Dá pra matar aqui, pô Vamos vir pra cá, pra cima com o corpo Ninguém consegue me ver aqui Ninguém me viu Aqui em cima não dá pra ver Caramba, que sorte, hein Beleza, o cara sumiu Aqui eu poderia colocar uma bomba e explodir os três ali Mas os oficiais ouviriam Não seria legal Deixa eu ver aqui Deixa eu ver uma parada Nenhum desses caras percebe, né Vem ela aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Corre pra cá, corre pra cá Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Caramba, deu certo Os dois oficiais já eram Falta mais quatro idiotas Três ali, um ali GG Cadê a nossa querida Bomberwoman A mulher da bomba Será que eu consigo colocar uma bomba nesses caras aqui? Consegui Eu acho que agora é só esperar, né Eles vão se reunir ali E eu explodo ela remotamente Vamos lá O foda é que vai atrair o outro cara ali Que não tem nada Que não... Que tá longe dos caras ali Eles passaram longe um do outro Vamos ver Passa perto aí Ah, tem que ser na hora certa Pera aí Eles vão parar ali Quando eles forem pra lá A gente explode Trigou o alarme Mas isso não é culpa minha E mesmo que tenha trigado Não é problema meu Ninguém vai me... Ele não vai me achar Esse cara E se eu vier por aqui Rapidinho aqui Ai, conseguimos galera Caramba Conseguimos Fizemos todos os objetivos Ou quase Ali é o portão do checkpoint Opcional Quase tudo Pegamos tudo Nós fizemos praticamente Todos os objetivos, né Aquele checkpoint gate Ele é o que? O que eu faço aqui? Eu posso vir aqui pra cima? Ou tá fechada Essa parte do mapa? Eu acho que essa parte do mapa Tava fechada Se eu não me engano Vamos lá Dá um quick save Vamos vir aqui Espera aqui While I retrieve my research If it's still there I doubt anyone stupid enough To work for Kambler Could find my secret cash That fast Caramba Caramba, o avião Caramba, chegou um maluco com a minigun Panzerwolf Maluco Matou oficial Vocês não tem gradiante Finite Agora O que foi aquele negócio? O que é a situação? A bad news é que Kambler enviou seu geist de guerrilla para encontrar você A bad news é que ele trouxe nosso ticket para Madinette Abdallah com ele Caramba, não acabou ainda não Marcha o Panzerwolf Pegue a chave do avião Deixa eu me Eu vou ter que ir até o chefão ali, maluco Considera o que é feito Eu vou Caramba, vai ser difícil isso aqui, hein É uma luta de chefão aquilo ali Sério? Aparentemente é uma luta de chefão, cara Eu vou ter que ir para qualquer coisa Por que o burro não pode simplesmente tirar o seu próprio? Finalmente, alguma ação Caramba, esse portão vai me matar instantaneamente a não ser que eu sabote ele Beleza, se chama Se chama Checkpoint Gate e se eu passar eu vou morrer Eu tenho que sabotar ele De alguma maneira Ahn, vamos vir para cá Muito bem O que você estava dizendo? Eu sei o que significa ser feito Vamos subir aqui Só eu posso subir, né Eu acho Caramba, não tem como matar ele Com um ataque normal, não? Isso é o melhor uso de Geist-Shtoff que o Kamler poderia pensar Ahn Tá Ele não pode ser morto por ataques regulares, né Pelo que o jogo falou Mas ele pode ser Ele pode ser morto pela seringa da mulher Dá para dar um tiro nele e derreter o cara Deixa eu ver Provavelmente dá para ir ali e matar aquele cara ali fácil Se a gente não sabotar isso aqui a gente não consegue a gente não consegue entrar aqui Ele está desse lado aqui, mano Olha lá onde ele está Ele pode ser morto pelo barril provavelmente também Deve ter várias maneiras de matar esse cara aqui que não apenas porrada, né Vamos ver aqui O que é isso? Do nada O maluco dera a volta aqui Tudo bem O trabalho não vai te ajudar Então eu vim aqui pegar munição Não sei se eu vou precisar atirar no cara Mas se eu precisar atirar no cara está aqui a munição Eu não vou lá em cima tentar matar ninguém por enquanto Ele está vindo para cá Eu vou entrar nessa patrulha aqui Aí eu vou soltar aqui perto do... Ah, não precisa Não precisa Dá para fazer as coisas certas Eu acho que dá para matar esses caras aqui enquanto eles estão andando juntos aqui É só jogar a flash bomb Vai cegar os dois Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Perfeito 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 Vamos ver aqui Eu acho que não tem mais inimigo para... Ah, tem alguns carinhas aqui Tem dois oficiais e um inimigo normal Vamos desligar aqui Sabotamos o portão Agora a nossa querida médica pode passar Olha que missão difícil, cara Essa é a segunda missão do jogo e olha o quão difícil ela é Geishtov era uma força infinita de energia para pensar que seria usado para... isso Vamos ver Vamos ver com a câmera antes de que toda a armada de nazi estoura com Geishtov zumbi-muterans Não dá para passar por aqui agora Eu vou ter que usar esse caminho aqui Vamos vir para cá Dissolve o corpo desse oficial Beleza Desaparece maluco Esse jogo tem... Esse jogo ele é mais emocionante conforme ele vai travando O que torna ele difícil é as travadas que ele dá Não 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 Caralho Quase que o cara me viu Deixa ele Deixa ele sair dali que eu vou para ele mato ali Eu vou matar ele derretido Ou esse cara vai me ver Não Esse cara vai ver Não dá para fazer isso não Aqui em cima dá para matar ele que ele vai vir aqui Eu vou finalizar ele Oh filho da puta Ah não Deu uma travada na hora cara Será que dá para vir aqui e pegar o maluco por aqui Não precisou Beleza Solvemos o cara Cara Deu uma travada bizarra na hora que a gente usou um negócio no inimigo ali Vamos vir aqui A nossa médica está aqui certinha Prende aqui Caramba Quase que quase que não pegou hein Agora aqui em cima Aqui em cima prende o cara Esse jogo é realmente mal otimizado galera Eu rodo coisas mais pesadas tipo Total War tá ligado E eu não tenho esses problemas Eu trago para vocês mesmo assim para vocês poderem ver o jogo e para poderem ver que o jogo trava no PC né Eu não tenho vergonha de ter um PC que trava não Vamos lá Ah e eu estou cortando várias partes do vídeo então vocês provavelmente não estão vendo todas as travadas Deixa eu vir aqui com a mulher Bota os dois juntos aqui Eu acho Caraca não dá para jogar esse maluco aqui não Um está em cima o outro não Vamos trazer ela para cá Aquele maluco ali o Panzerwolf ele é bem ignorante vamos ficar longe dele Caralho Ah deixa eu ver um negócio aqui Acho que eu vou matar um só alguém aqui Ah mano viu a mulher aí é foda vai morrer Dissolve Dissolve Caramba a mulher tomou Alerta soldados mas não alerta o Panzerwolf Interessante esse alerta O alerta não alerta o chefão deveria ser o bicho mais forte daqui né Vamos vir para cá Ele só fica nesse canto ali Acho que ele deveria né Ele deveria dar uns passos deixa eu ver um negócio aqui Não tem nenhum challenge aqui Ah tem não usar a handgun durante o nível Olha eu acho que eu consigo Caramba ele tem muita vida cara Ele toma atordoamento Eu acho que ele toma atordoamento O foda é que se eu não usar a handgun durante a missão Como que eu vou explodir aquele barril ali Tem que explodir o barril ali Não sei se eu vou fazer esse challenge não Eu acho que é melhor não fazer esse challenge é melhor usar handgun ou será que eu tenho como derreter ele Vamos testar aqui o negócio Caramba ele não toma isso aqui Ah lá ele ele me viu Caramba Ele te vê e te enche de tiro cara Filho da mãe Será que ele morre pro ácido Ele não toma choque Maluco o bicho é forte A bomba não pega nele não Tá de sacanagem A bomba não pega nele cara Ah cara Vamos testar Se a bomba pegar nele eu explodo ele e o barril junto sacanagem cara A bomba não pega no cara não vai bicho A bomba não pega nele galera meu irmão vamos ver aqui o negócio Ah não dá pra derreter o cara Caramba como que eu vou matar esse filha da puta se eu não usar arma de fogo aqui Esse jogo tá trolando né Ah me viu Ah viu a mulher O jogo fala pra não usar arma de fogo no nível como uma forma de desafio mas como que eu vou matar esse cara sem usar arma de fogo como que eu vou matar esse maluco sem arma de fogo eu acho que tem que atirar impossível não matar ele atirando é sem atirar caramba que merda eu acho que tem que atordoar ele com um tiro e depois vamos vir aqui vai funcionar vai funcionar atordoar ele com um tiro ou destrói o barril de uma vez vamos testar aqui ah não funciona não galera não funciona nem com ele atordoado funciona essa estratégia aqui vamos vir pra cá melhor coisa que a gente faz vem pra cá vamos explodir o barril com ele ali talvez seja a única coisa que tem pra fazer dá pra fazer a água da choque não já foi maldito chefão morreu caramba o jogo fala pra não usar arma como desafio mas é impossível não usar arma tá de sacanagem comigo né eu não quero mais sofrer não eu vou embora daqui tchau eu não vou ganhar nenhum bônus por completar essa fase aqui de tão de tão de tão horrível que eu fui pronto conseguimos esse avião nos levará para a África atrás de nossa irmãzinha 2 de 5 desafios nós usamos a arma não vencemos o nível em 40 minutos mas a gente fez os opcionais bom galera eu vou encerrar por aqui com esse episódio todo travado e a gente se vê no próximo episódio de Sumerian 6 se o meu pc se o meu pc rodar fui